Olha só, Eva, eu estou aqui em Independência, um povoado da cidade de Piritoró, onde está acontecendo um festejo em alusão a São Francisco de Assis. Eu encontrei aqui uma personalidade muito caricata, digamos assim. Como é o seu nome? Rapaz, eu sou uma emoção, eu queria gostar da cidade, na primeira vez que eu vim, em 2008, né? E agradeço muito a festa de São Francisco, né? Eu vou dizer, eu digo mesmo. Quer dizer que você imita a voz de todo mundo? É verdade, nosso amigo Marcelo Rezão, hein? É verdade, vai lá, meu filho, corta para mim, vai vendo esse povo, pensa no povo querido. Eu estou dizendo que é, meu filho, SBT, parabéns para vocês aí na cidade de Independência. Você é de onde? É João Pessoa. Você é de João Pessoa, tem quantos anos? Estou com 35 anos de programação. Você trabalha de que é, você? É, de Vezão dos Parkins. Me diga aqui, há quanto tempo que você imita essas vozes? É verdade, eu estou com 3 anos já, né? É meu amigo Marcelo. É verdade, vai lá, meu filho. 3 anos falando, Marcelo, pensa no caba querido. Foi embora, mas deixou uma homenagem dele na cidade. E deixou um fã especial, hein? É verdade, eu sou um fã dele demais, o povo conhece a presença. Conta um pouco da história da sua vida. É verdade, pensa no programa que a gente passava muito. Corta para mim, a palavra corta para mim é quando o povo pede para nós falar. E a sua vida, eu quero que você conte um pedacinho da sua vida aí. Ah, minha, agora eu vou... Pronto, agora parece que ele ajeitou a voz. Ah, minha vida dia a dia, eu acho bom, maravilhoso. Gosto de trabalhar nesse parque, esse parque traz avenções para todo mundo aqui na Fete São Francisco. E o povo gosta das avenções, né? Porque tem vários brinquedos lindos, né? Tem um pula-pula, cama elástica, né? E aí tem um povo querido, né? Tem um sorriso das crianças. Sorriso, muita gente boa, né? É insurridente, muita gente tá com raiva, mas tem avenções lindas, maravilhosas, né? E a gente agradece muito a população do povo daqui, né, gente? E há quanto tempo você trabalha em parque de diversão? Já tô mais ou menos com os 25 anos de parque, né? Já tô com 35 anos, já tô chegando nos meus 40 anos, né? É, e aí eu... Imita quanto tempo? É, já tô com 2, 3 anos, mas eu falo muito a voz de Marcelo Rezende. E o que foi que te levou, de onde surgiu o interesse de imitar a voz dessas pessoas? Através que eu tava assistindo o programa dele ali toda de 7 horas até 8 horas da manhã, né? E eu assisti no programa dele e eu fui aprendendo o talento dele. Lá eu acho que eu trabalhava com garrafinha na cidade, perante Nova, e aí o povo gostava com o Marcelo Rezende, entendeu? Gente, aplausos também. E aí eu comecei a trabalhar com garrafinha, com a caixinha, e aquela... Todo mundo se dá, Marcelo Rezende, Marcelo Rezende. Então, eu contei o meu trabalho. Pois bem, agora eu quero que você mande um abraço aqui, mande um alô pra nossa amiga Eva de Albuquerque, que é a nossa apresentadora. Eva de Albuquerque. Manda um abraço pra ela aí na voz do Marcelo Rezende, oitão do Coxinha, do Doquinha. É, pai, tudo bem, caramba, valeu, xarupim, pô, você é meu patrão. Valeu, gente, obrigado. É só vamos bater palma aqui pro... Agradeço muito. Então, Eva, é isso. Valeu, gente. Esse aqui é o imitador, como é o seu nome mesmo? É, é verdade, é Marcelo Rezende, é mais de apelido, é paraibano Josivaldo. É o paraibano Josivaldo. Como? Josivaldo. Pronto, Eva. Pronto pra mim, nesse exato momento, vai vendo aí. Vai lá, meu, se manda um áudio cedo pra mim. Então a gente encontra de tudo nessa vida, até mesmo um imitador de vários tipos de vozes. A gente tem um talento, gente, a gente não pode escolher seu talento, porque muitas vezes você tem a oportunidade de chegar no SBT. Como o fascinista chegou hoje, ele é o quê? Rapaz, xarupim. E tava no Está Circo, né, gente? Estava no Está Circo, entendeu? Então, o seguinte, ele surgiu pra todo mundo. E é isso que eu quero chegar um dia lá no SBT. Tá luto do... Ficar perto do luto do... Do programa do Ratinho. Esse é o meu sonho, é chegar esse. Jorge Henrique, de Independência, povoado de Piritoró, ao lado de um imitador de várias vozes. Para você, nossa querida Eva de Albuquerque. É isso aí, grama.